Dudu, Dudu, tá pegando o chão tio? Vem Dudu, um, dois, três e... Vai Dudu, vai! Joga, joga! Me filma aqui papai, me filma aqui papai! Me filma aqui papai, me filma aqui papai! Só pra morrer sozinho. Imagina que agora você vai morrer só, não vou te salvar mais. Vem papai! Ele pulou no impulso, ele pensou que ele era mais raso. E ele foi pro lado, a gente ali gritou, foi pro lado. Vem! Menino, que surdo! Ela veio de cabeça! Tia, bateu a cabeça! Filha! Filha! Não, não bateu não!